Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio Meu cavalo estremeceu Pisa o pé no estribo, amor Meu cavalo estremeceu Fica chorando, ai quem fica, ai ai meu Deus Quem vai embora sou eu Fica chorando, ai quem fica, ai ai meu Deus Quem vai embora sou eu Me leva, meu bem, me leva, amor Pra terra onde eu nasci Me leva, meu bem, me leva, amor Pra terra onde eu nasci Quero esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Das moças do Piauí Quero esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Das moças do Piauí Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sorte Não sei se é minha sina, amor Não sei se é minha sorte Tento esquecer, mas não posso, ai meu Deus Da zingazeira do norte Tento esquecer, mas não posso, ai ai meu Deus Da zingazeira do norte Não te dou meu coração, amor Porque não posso tirar Não te dou meu coração, amor Porque não posso tirar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus Se eu morrer, eu não posso te amar Se eu tirar, eu sei que morra, ai meu Deus Se eu morrer, eu não posso te amar Chama Já tá todo mundo bem Canal DJ Civaldo Estúdio Chama na bota meu patrão Isso é corrosão sinônimo hoje Prepara os perneiros de banco Meu amigo Pedro Casmo Tá chegando aí no parque dos amigos Bora, vagueiro Olha, eu não tenho espora de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco E eu não tenho campo nem pra cair morto Eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela, não tenho cavalo Eu só tenho chucar e sem batalo Chicope quebrado e rugaz no rosto Eu não uso hidratante importado O meu perfume é o cheiro do gado Suor do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara Pensa o vaqueiro apaixonado Olha, eu não tenho espora de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco E eu não tenho campo nem pra cair morto Eu não tenho como juntar meu gado Se tenho cela, não tenho cavalo Eu só tenho chucar e sem batalo Chicote quebrado e rugaz no rosto Eu não uso hidratante importado O meu perfume é o cheiro do gado Suor do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro apaixonado Pensa o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara Cai no cavalo Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pensa o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara Cai no cavalo Vai, engenho, vai derramando É pitaço sinônimos Puxa, meu vaqueiro Alô, meu patrão Carlão da Oficina Ribeirão Tamo junto Oh, pedaço de morena Essa morena Me alucina Oh, pedaço de morena Essa morena É gente fina Gostei do teu sorriso Rendendo alegria Estou no paraíso Na sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada Eu tô doidinho Pela morena Essa danada Tem um cheirinho De açucena Oh, pedaço de morena E agora tem o prazer de convidar Meu amigo Zequinha do Acordeon Pra fazer essa comigo Puxa, Zequinha Beijo comigo, meu amigo Evitácio Porrazão Sinônimo Oh, pedaço de morena Essa morena Me alucina Oh, pedaço de morena Essa morena Essa morena É gente fina Gostei do seu sorriso Tendendo alegria Estou no paraíso Na sua companhia Na sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada É doidinho Pela morena Pela morena Pela morena Essa danada Tem um cheirinho De açucena Oh, pedaço de morena Obrigado, Zequinha do Acordeon Sucesso, meu patrão Oh, senhores vaqueiros Prepare as perneiras de mão Que o Forrazão Sinônimo Tá chegando, meu patrão Prepara aí que a pitaça O Sinônimo está na área Novo vaqueiro Simbora Eu virei cachaceiro Só por causa dela Um litro de cachaça Eu botei na cela Até o meu cavalo Já acostumou Eu chamando A cachaça de amor Eu fui um vaqueiro Criador de gado Mas agora eu só vivo pra beber Ela me deixou Estou desconsolado Nas vaquejadas Eu não quero mais correr Eu virei cachaceiro Só por causa dela Um litro de cachaça Eu botei na cela Até o meu cavalo Já acostumou Eu chamando A cachaça de amor Eu encontrei ela Na rua de trás Quase fiquei louco Eu bebi demais Mandei um recado Ela me respondeu Que na sua boca Eu não beijo mais Eu virei cachaceiro Só por causa dela Um litro de cachaça Eu botei na cela Até o meu cavalo Já acostumou Eu chamando A cachaça de amor Sem essa mulher Sem essa mulher Eu não vejo saída Se ela voltar Se ela voltar pra mim Eu largo a bebida Eu vou mudar de vida Se ela não voltar Porque sem seu amor Porque sem seu amor Não posso mais ficar Eu virei cachaceiro Eu virei cachaceiro Só por causa dela Um litro de cachaça Eu botei na cela Até o meu cavalo Já acostumou Eu chamando A cachaça de amor Eu virei cachaceiro Só por causa dela Um litro de cachaça Eu botei na cela Até o meu cavalo Já acostumou Eu chamando A cachaça de amor Eu te avisei Que não ia ser fácil Não mentei do teu lado Sempre falei Que eu faço gostoso Mesmo sendo o cara errado Tu tá rodando 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 Mas eu sei bem Aonde você quer chegar Não me esqueci Eu Porque o segredo Em quem tem sou eu Sabe por que Tu ainda me ama É que tá viciada No balanço da minha cama É que tá viciada No balanço da minha cama Sabe por que Tu ainda me ama É que tá viciada No balanço da minha cama É que tá viciada No balanço da minha cama Eu te avisei Que não ia ser Sabe por que Tu ainda me ama Sinônimos Column 9 Forrozão Sinônimos Fiz esse piseiro Fiz esse piseiro Pra você dançar E mostrar que amo você E eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso senti Fiz esse piseiro Fiz esse piseiro pra você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que amo você E eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso senti Isso senti Fiz esse piseiro pra você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que mostrar E mostrar que amo você E mostrar que amo você E eu amo você Forrozão Sinônimos Que hoje já não temos Que hoje já não temos Tivertas O seguinte Eu amoé você Tivertas ges E te Eu amo você Eu amo você